Nosso som é massa, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura em minha mão e você roda pra mim Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamegar Piseiro vai bombar Se dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamegar Piseiro vai bombar É 007 ao vivo Nosso som é massa, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Mas está na roça é assim Segura em minha mão e você roda pra mim Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamegar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Essa traíra vai bombar Por quê? Onde eu errei Conta pra mim Se deixe claro que eu não aceitaria traições Agora vem a consequência aqui da servição Por que me traiu? Responde aí se for capaz Que eu não vou te xingar Não vou me rebaixar Jamais Por que me traiu? Doei O teu silêncio já falou demais Chega de perguntar Não tem como negar Jamais Agora pegue sua mala e sai Banda 007 Onde eu errei Conta pra mim Se deixe claro que eu não aceitaria traições Agora vem a consequência aqui da servição Por que me traiu? Responde aí se for capaz Que eu não vou te xingar Não vou me rebaixar Jamais Por que me traiu? O teu silêncio já falou demais Chega de perguntar Não tem como negar Jamais Por que me traiu? Responde aí se for capaz Que eu não vou te xingar Não vou me rebaixar Não vou me rebaixar Jamais Por que me traiu? O teu silêncio já falou demais Chega de perguntar Não tem como negar Jamais Agora pegue sua mala e sai Tupinambá Saudade Eu achei Eu achei Que sabia fazer falta Mas no amor Nem tudo que vai Volta O nosso final Foi só o começo Pra eu me tocar Que eu não te conheço E vi você fazendo tudo Que eu achava feio Quer conhecer a sua ex Termina primeiro Seu amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer De me superar bem rapidinho Se quer saber o que que é isso foi Foi livramento de um amor ruim Banda 007 Eu achei Que sabia fazer falta Mas no amor Nem tudo que vai Volta O nosso final Foi só o começo Pra eu me tocar Que eu não te conheço E vi você fazendo tudo Que eu achava feio Quer conhecer a sua ex Termina primeiro Seu amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer De me superar bem rapidinho Seu amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer Banda W7 Vem noção Do início ao fim Do piramba Saudade Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixe quando entrei sai Onde ficaram os beijos de todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdida falando sozinha aqui Desde a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteira O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu prometo beber Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou uma façante Não diria mais eu tenho outro bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou uma façante Não diria mais eu tenho outro É W7 ao fim É W7 ao fim Banda W7 Emoção Feliz ao fim Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixe quando entrei sai Onde ficaram os beijos de todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdida falando sozinha aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteira O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu prometo beber Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou uma façante Não diria mais eu tenho outro Bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Tu me não vai Impressionado com essa mina Sua boca está me sinuando Contemplo projeção divina Quem lucida me amando Me faz sentir calafrio Com mais estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações Foram os poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela zonaçou Aí que o favelado se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar EW7 ao vivo Foram os poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela zonaçou Aí que o favelado se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não fico mal Suas palavras não me cortam Anormal, se eu te vejo não fico mal Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí 007 ao vivo Banda 007 Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Don't you love Dumbna Você terminou comigo Mas pro meu coração a gente ainda namora Sei que cê tá ressentido Me prestes a fazer uma coisa idiota Quer beber? Ok Quer festa de bola Chama os amigos, vida louca Pro rolê Mas por favor promete que você Só não vai beijar Nem deixar outra língua Conhecer o gosto da sua boca E se alguém chegar Cê inventa que isso faz É louco e faz besteira à toa Só não vai beijar Nem deixar outra língua Conhecer o gosto da sua boca E se alguém chegar Cê inventa que isso faz É louco e faz besteira à toa Pode ficar de boa Pode ficar de boa Só não fica com outra pessoa Pode ficar de boa Pode ficar de boa Só não fica com outra pessoa Você terminou comigo Mas pro meu coração a gente ainda namora Sei que cê tá ressentido Me prestes a fazer uma coisa idiota Quer beber? Quer festa de boa Chama os amigos, vida louca Pro rolê Mas por favor promete que você Só não vai beijar Nem deixar outra língua Conhecer o gosto da sua boca E se alguém chegar Cê inventa que isso faz É louco e faz besteira à toa Só não vai beijar Nem deixar outra língua Conhecer o gosto da sua boca E se alguém chegar Cê inventa que isso faz É louco e faz besteira à toa Pode ficar de boa Pode ficar de boa Só não fica com outra pessoa Pode ficar de boa Pode ficar de boa Só não fica com outra pessoa Do Pinambá Do Pinambá Sauda Manda Cáferana Melodí Como é que é? Banda Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um caminho só pra te atiçar O dia mesmo era me entregar Me entregar Me entregar Quero tanto ser o amor Quando eu vi, fui love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um caminho só pra te atiçar O dia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto ser o amor Quando eu vi, fui love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou O cena de amor Quero ter você Até o amanhecer Manda zero zero sete Dovinamá Uma chama viva Que não se apaga Ele merece o maior troféu De mentira bem mais calculada Nem vem que eu também me enganei Nessa história não tinha errada Aqui ele me amava Ai também te amava E você vem dizer Que eu sou a culpada Há três coisinhas Que eu preciso te dizer E depois disso você pensa o que quiser Você pensa o que quiser Primeiro Ele tava sem a aliança no dedo Segundo falou que não tava mais com você E só pra me entender três Eu fui amante Sem saber primeiro Ele tava sem a aliança no dedo Segundo falou que não tava mais com você E só pra me entender três Eu fui amante Sem saber Ele merece o maior troféu De mentira bem mais calculada Nem vem que eu também me enganei Nessa história não tinha errada Aqui ele me amava Ai também te amava E você vem dizer Que eu sou a culpa Eu sou a culpada Há três coisinhas Que eu preciso te dizer E depois disso você pensa o que quiser Você pensa o que quiser Primeiro Ele tava sem a aliança no dedo Segundo falou que não tava mais com você E só pra me entender três Eu fui amante Eu fui amante Sem saber primeiro Ele tava sem a aliança no dedo Segundo falou que não tava mais com você Tudo bem? Do fim não vai Tupi não vai Como é que é? Banda Que nem Olha tá pensando o que Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tudo me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação Quem mudou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Como é que é? Banda! Que é meu? Olha pra pinça no que Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação Quem mudou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, 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 vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Bom de love Então vida que segue As lágrimas As lágrimas As lágrimas saquearam O filme do passado Condatada Eu vou pro rolê, cê vai beba Gom de ar Não te favore um scheduling É, czym fernetta Não tem que me mudar mais Não, 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 não Sou quem sou Não posso mudar por você Vou ficar sozinha, bem melhor sozinha Tudo bem, está bem ok Não choro mais Sou do amor do meu Anda W7 Emoção O início é o fim Tupi não pá, tupi não pá, tupi não pá Os anzinhos Oi, sumida Tu tava perdida, né O que aconteceu, mulher Tu foi enganada, sentiu o mundo Aí lembrou de mim Quem quer voltar de novo Tem, tem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só de maldade Só de maldade eu vou confiar É W7 ao vivo Oh, 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 oh I foi, sumida Tu tava perdida, né, do que aconteceu, mulher Tu foi enganada, sentiu o burro Aí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Não vou mais, vou ir Manda 007, tudo que não vai Olha aí o que você fez Jogou fora a chance que eu te dei Não vou cair no seu mudei Agora você me perdeu de vez Não quero mais, não tem desculpa Acabou, não vou te perdoar Você vai seguir sua vida Já que não sabe o que é amar Quem ama não trai, quem ama não trai O que você fez comigo com ninguém se faz Tá doendo demais Quem ama não trai, quem ama não trai O que você fez comigo com ninguém se faz Tá doendo demais Banda 007 Olha aí o que você fez Jogou fora a chance que eu te dei Não vou cair no seu mudei Agora você me perdeu de vez Não quero mais, não tem desculpa Acabou, não vou te perdoar Você vai seguir sua vida Já que não sabe o que é amar Quem ama não trai, quem ama não trai O que você fez comigo com ninguém se faz A dor entrou de vez Banda 007 Emoção do início ao fim É sucesso do Pinamar Saudade Você tá com a melané Só pra me esquecer Será que ela sabe disso? Que você liga pra mim toda madrugá Me diz que tá com saudade e pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde, sabe valorizar O ditado é certo Depois que perde, sabe valorizar É W7 ao vivo É W7 ao vivo Banda W7 Você tá com a melané Só pra me esquecer Será que ela sabe disso? Que você liga pra mim toda madrugá Me diz que tá com saudade e pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde, sabe valorizar O ditado é certo Depois que perde, sabe valorizar Que você liga pra mim toda madrugá Que você liga pra mim toda madrugá Me diz que tá com saudade e pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é W7 ao vivo Que você liga pra mim toda madrugá Que você liga pra mim toda madrugá Me diz que tá com saudade e pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar, quem mandou me deixar, quem mandou me deixar E te dizer agora está com saudade e pede pra voltar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou E eu não sinto raiva, não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem, o tanto que eu tentei E eu não sinto raiva, não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem, o tanto que eu tentei Tive que desaprender a gozar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Se eu sinto seu gosto, o que é que eu faço, eu tenho saudade Tô me enganada nessa dor covarde Sei que acabou, mas no meu coração ainda tem resquícios de amor De amor, em nome do que a gente já viveu Faz um favor, amor meu Se quer partir Vai me deixando aos poucos Se não eu fico louca Sou dependente do seu corpo Se quer partir Vai me deixando aos poucos Se não eu fico louca Sou dependente do seu corpo O que é que eu faço, eu sinto o seu cheiro O que é que eu faço, eu sinto o seu gosto O que é que eu faço, eu tenho saudade Tô me enganada nessa dor covarde Sei que acabou, mas no meu coração ainda tem resquícios de amor De amor Em nome do que a gente já viveu Faz um favor, amor meu Se quer partir Vai me deixando aos poucos Se não eu fico louca Sou dependente do seu corpo Se quer partir Vai me deixando aos poucos Banda 007 Não dá saudade Logo eu Batia no peito Que eu nunca levei E nem ia levar Tô aqui Sentindo na testa É o que eu sempre falei Que eu não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Baveiro Eu sei que o corte é pintão Mas cobra só dezão e deixa dez pro litro Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai Banda 007 Ao vivo Banda 007 Logo eu Batia no peito Que eu nunca levei E nem ia levar Tô aqui Sentindo na testa O que eu sempre falei Que eu não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Baveiro Eu sei que o corte é pintão Mas cobra só dezão e deixa dez pro litro Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Vanda W7 Emoção Do início ao fim Tupi não vai! Tá me trazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntarem quem pisava em mim Não sei, não sei, nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo Deixa o povo chovendo interrogações Só não divulgar Só não divulgar É quando a W7 eu vivo Anda W7 Anda W7 Deixa o povo chovendo interrogações Só não divulgar Deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode Como é que é? Como é que é? Tu, 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 tu Não me atende E já bateu no meu ouvido Que quem te vê só vê sorrindo Mas eu duvido Duvido que cê tenha me esquecido Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, olhando Seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda foto do olho Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, olhando Seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda foto do olho Manda foto do olho Não é possível que é só eu que sofro Como é que é? Manda Manda foto do olho Manda foto do olho Manda foto do olho Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, olhando Vazando, olhando Seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda foto do olho Mandar foto do olho Manda foto do olho Não é possível que é só eu que sofro Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, olhando Seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Vazando, olhando Manda foto do olho Manda foto do olho Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, olhando Seu travesseiro todo Tupinababa Como é que é? Manda Kene Eu agradeço ao Senhor De todo o meu coração Tu ouviu o meu sofrimento Em cada oração Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te mandar Eu estaria aqui por ti Agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo Até o fim Eu agradeço ao Senhor De todo o meu coração Tu ouviu o meu sofrimento Em cada oração Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te mandar Eu estaria aqui por ti Agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo Até o fim Por isso é que eu te amo tanto Por isso é que eu te amo tanto Manda 007 Do Pinambá Saudade E já faz horas Que eu tô te estanqueando Você postando foto nossa e comentando Que bateu saudade foi Que tá com vontade Daquele TBT Daquele TBT Nervoso TBTzum gostoso A minha cama tá em modo de esperar Vem aqui desbloquear ela Me marque em foto não Sou mais marcar seu corpo aqui no meu colchão Manda 007 Que já faz horas Que eu tô te estanqueando Você postando foto nossa e comentando Que bateu saudade foi Que tá com vontade Daquele TBT Nervoso TBTzum gostoso A minha cama tá em modo de esperar Vem aqui desbloquear ela Me marque em foto não Sou mais marcar seu corpo aqui no meu colchão A minha cama tá em modo de esperar Vem aqui desbloquear ela Isso é o amor Vem aqui desbloquear ela Comigo parceiro Oh meu parceiro urso Me ajuda a superar esse sofrimento absurdo Oh meu parceiro urso Dessa vez se ela não voltar Eu vejo tudo insumo Oh meu parceiro urso Me ajuda a superar o urso Me ajuda a superar esse sofrimento absurdo Oh meu parceiro urso Sem ela na minha vida Eu enlouqueço Isso Isso é Juan Moraes A primeira vez foi traição Achei seu coração Dessa vez Facilei Ela pegou a conversa com a ex Ela foi embora e deixou Urso de penúcia de recordação Tadinho Tá me dando atenção Fala alguma coisa Me dá um conselho Toma comigo parceiro Oh meu parceiro urso Me ajuda a superar esse sofrimento absurdo Oh meu parceiro urso Dessa vez se ela não voltar Eu vejo tudo insumo Oh meu parceiro urso Me ajuda a superar esse sofrimento absurdo Tupinambá Tupinambá Amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que pra ver Tem que ser todo dia A grande magia A grande magia Que amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Tem que ser muito mais que prazer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Que amar é viver Eu não faço amor por fazer Tupinambá Saudade Isso é Juan Moraes Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Não quis saber Atragou no meu cais E agora E agora quer me deixar Eu não posso aceitar Quem jamais vai separar Um navio e um mar Sem ninguém Por favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Foi você quem me escolheu Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou 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 Não quis saber Atragou no meu cais E agora quer me deixar Eu não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém O papai compreenda Sem ninguém Sem ninguém numa ilha só Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Atragou no meu cais Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Banda 007 O Pinão Bar, o Pinão Bar, o Pinão Bar Um só zero Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Passa a me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eliminar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Falem nos ouvidos Me causa arrepios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Me conta a sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor pra toda vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Escolha é sua Te ama o sol Em noite de lua Ei, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Ei, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar 007 ao vivo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor pra toda vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te ama o sol Em noite de lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido Banda 007 Pinampá Estou sentado nesse bar Já estou no quinto copo de cerveja Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar bebada Mulher, não beba tanto assim Se alguém te esqueceu aqui Também esqueça Porque você não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Porque você não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Estou sentado nesse bar Já estou no quinto copo de cerveja Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar bebada Mulher, não beba tanto assim Se alguém te esqueceu Se alguém te esqueceu aqui Também esqueça Porque você não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Levando fora Porque você não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora É sucesso Tupinambá Saudade